Douglas, é absurdo o que aconteceu, deixa a gente triste demais. Eu estive lá ontem e ainda ontem, Douglas, eu cantei a pedra. Eu cantei a pedra por quê? Porque eu fiquei sabendo que ele estava com equipamentos para montar uma padaria lá dentro da casa onde eles moravam. Teve essa história do carro que ele realmente tinha vendido, parece que de 8 mil reais. E aí eu cantei a pedra. Eu acho que o casamento dele estava no fim já, a Juscelia teria talvez pedido para vamos separar e aí eu cantei a pedra. Na minha cabeça, se eu for pensar de modo na investigação, esse cara matou por conta de dinheiro. Talvez para não dividir aquela coisa ali, talvez para não ter que deixar de montar a padaria que ele queria lá, porque era o que ia acontecer, porque obviamente eles iriam fazer a partilha do pouco, do pouco que eles tinham. Douglas Fernandes que já trabalhou em várias coberturas como essa, mas a gente nunca se acostuma, né Douglas? E não temos que nos acostumar mesmo com esse tipo de coisa. Inclusive o Douglas está com uma psicóloga para a gente conversar aqui e a gente tentar entender se é que tem como entender o que que passa na cabeça de uma pessoa que faz o que esse cara fez. Boa noite Douglas, contigo meu irmão. Boa noite Branquinho, boa noite para o pessoal de casa. Exatamente, eu estou aqui com a doutora Bruna Tomazetti, ela que é psicóloga e também já fez várias análises aí de comportamentos de pessoas agressivas e neste caso ela vai contar para a gente o que pode ter acontecido com esse homem de 43 anos que depois de um relacionamento longo, né? Inclusive tem um filho junto com a vítima, aquela coisa toda. Por que que ele tomou essa atitude? Porque tem várias vertentes para o caso dele, não é apenas aí a gente pensar que ele é um psicopata, né? Que ele é um maníaco, mas pode ter sido também um feminicídio. Eu vou deixar a doutora explicar para a gente, porque a gente estava conversando aqui agora há pouco, para tentar entender melhor o que pode ter acontecido, primeiramente tem que ter aquele contato com o suspeito para tentar entender essa trama, por que que ela aconteceu e por que que levou a esse fim. Boa noite. Boa noite, boa noite aos telespectadores e olha só. Mais um caso gravíssimo de feminicídio para o nosso estado, viu Douglas? E quando a gente olha para uma situação como essa, Reginaldo, 43 anos, Juscelia, 32 anos, um relacionamento estável, aparentemente, de 14 anos e uma filha e uma morte como essa no final. Quando nós olhamos para esse tipo de caso, o que que é o estado do feminicídio? O feminicídio é o ato do próprio homem matar a mulher. Agora, o que que está por trás disso, que é o que nós temos que analisar? Que é esse comportamento impulsivo, essa capacidade de não saber lidar com os nãos. E o que me chamou muita atenção nesse caso foi todo o casamento ou casal, hoje, principalmente nesse movimento moderno. As maiores dificuldades que a gente tem percebido em casos de divórcio é a questão da parte financeira. E pelo que eu entendi, Douglas, foi todo o envolvimento, uma trama em cima da questão do dinheiro. E o que dá a entender para nós é, será que esse casal não havia uma conversação, uma negociação chegando ao fim, à morte da Juscelia? Ao fim de uma questão de não ter controle sobre a situação? Então, assim, são muitos casos que a gente tem assistido, mas esse traz o relato de muitas realidades que não vai aparecer dentro das delegacias. A dinâmica do assassinato, a ocultação do corpo, a desculpa para tentar aí desviar a atenção da investigação, isso pode ter sido premeditado? Boa pergunta. Eu sempre falo, pedófilos e psicopatas, eles podem passar uma vida inteira sem demonstrar qualquer ato irracional como esse. Tem essa condição, sim. Não podemos afirmar nada, porque precisa ser constituído todo um aldo, precisa ser entendido ao nível mental, jurídico, para afirmarmos qualquer coisa nesse momento. Mas uma característica de trama, não ter remorso, não ter culpa envolvida, não ter medo de expor, porque ele trouxe em detalhes para o delegado. Ele trouxe em detalhes o que aconteceu, como ele fez, não vi remorso nenhum, acompanhei, eu li tudo sobre o caso, não vi nenhum tipo de remorso, de culpa diante de uma situação como essa. Porque imagina, num ato de falta de autocontrole, o que isso pode acontecer? Se uma pessoa faz um ato desse, ela vai ficar em quem? Em apuros. Ela entra em desespero. Olha o que eu fiz. Dependendo de algum transtorno, até mesmo a pessoa não ter controle diante de alguma situação. Agora, trazendo essa realidade friamente para nós, nós percebemos que há alguns detalhes que precisam ser investigados ao nível de psicopatia. Era possível da vítima descobrir esse lado sombrio do marido depois de tanto tempo, quase 20 anos casado? Olha só, essa estabilidade conjugal, 14 anos de um relacionamento. Mas muitas vezes, é o que eu venho falando sempre para a imprensa, existe as relações de riscos que não são expostas ao nível de delegacia, de imprensa, que é o desleixo, que é a pessoa como ela é tratada, o menos-valia, a irracionalidade. Esses comportamentos que são vivenciados e são traumas martelos que a gente diz. O que significa isso? São traumas que vão acontecendo ao longo de uma vida. Então, tem pessoas que são traumatizadas ao nível conjugal ao longo de uma história. E o próprio medo da situação, ou é normal viver dessa maneira, debaixo de situações de medo, de não enfrentamento, não tem para onde ir, não tem o que fazer. As pessoas acham normais e continuam vivendo situações de medo e não procuram ajuda. O Branquinho tem um questionamento para a senhora. Vamos assistir juntos aqui, por favor, Douglas Fernandes. Você fala para ela aí, se ela não estiver tendo acesso, mas acho que ela vai ter também. Eu quero repetir o vídeo, porque tudo o que ele fez, de tentar pintar ela como louca, o Douglas Fernandes vai falando com ela que ele tem essa habilidade, o Reginaldo tentou pintar ela como louca, como alguém que quisesse, não quisesse a vida mais, quisesse tirar a própria vida e tudo, que é uma característica que esse tipo de criminoso faz. Mas eu quero ver o vídeo, um dos últimos vídeos que a Juscelia postou na internet. Vamos ver o que ela fala. Põe de novo, por favor, que eu acho muito importante. O que é prioridade na minha vida? E eu sinto que o presente ganhou outro significado. Eu quero me permitir ser mais feliz. Eu quero ver o meu filho crescer. Eu não quero desperdiçar a vida que eu tenho pela frente, sabe? Eu quero viver. No vídeo ela fala que ela quer viver, que ela quer ser feliz, que ela quer ver a filha crescer. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Douglas. Eu relatei aqui para a doutora, pelo relato dela nesse vídeo antes de morrer. O que a senhora imagina que pode estar, estaria acontecendo? Olha, é assim, a gente tem várias hipóteses de análise com um caso como esse. Várias hipóteses. Mas às vezes ela estar mais melancórica, mais sofrida, mais triste, mais do que o normal, pode nos levar a pensar, Douglas, Branquinhos, telespectadores, que pode também que essa mulher estava num processo depressivo e não conseguiria, ou não conseguia pedir ajuda. Porque a parte financeira, gente, desequilibra qualquer casal, qualquer pessoa que quer organizar a vida. Esse era um indício de que o casamento já estava no fim? Olha, é uma boa pergunta. Todos passam por dificuldades, né? Tem casais com mais dificuldades financeiras que o normal. Mas isso não significa o fim. Significa que a gente precisa negociar e ver o que é possível. E pelo que eu entendi do contexto da situação, não houve uma negociação. Era uma dívida de 13 mil, tinham 8 mil em mãos, e ela queria pagar ali logo, né? Porque eu acredito que ficaria melhor, mais aliviada, pagando, e ele queria fazer uma... Ou seja, não houve negociação. Para quem tem outra pergunta? Douglas, e aí eu quero trazer mais uma informação para a doutora. Eu tive, na investigação que eu fiz ontem, eu fui lá na casa deles, eu olhei lá dentro, que eu dei uma olhada ali por cima do muro mesmo, eu conversei com vários vizinhos, e conversei com amigos pessoais da Juscelia. A Juscelia teria tido um aborto espontâneo há cerca de um ano, e por isso ela estaria sofrendo bastante. E aí veio a acontecer tudo isso. Entendi. É, o Buraquinho está falando que ele esteve lá no local, na casa, conversou com vizinhos, com amigos próximos, e a Juscelia teria um aborto espontâneo há um ano atrás. E agora aconteceu tudo isso. Olha só, isso é um grande indício, nós não sabíamos disso, até uma novidade aqui, né, no meio da entrevista. Pode ser que essa mulher estaria, sim, com um processo depressivo, que é essa capacidade de não conseguir falar sobre o que estava acontecendo, numa situação de muita dificuldade financeira, uma situação de vulnerabilidade, e aí acaba fazendo o seguinte, não consigo expor o que está acontecendo. Tenho medo, tenho receio de colocar a situação, e com certeza a fragilidade após um aborto, agora esse aborto foi como? Espontâneo? Como que aconteceu isso? Aí são mais indagações que ficam na nossa cabeça. Bruno, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né, Branquinho? E a gente fica aí a imaginar que mais coisas ainda vão surgir depois que esse suspeito realmente abrir o jogo ali e contar toda a verdade, porque eu estava conversando com a doutora e fiquei imaginando como que um homem pega uma mulher, vamos supor, 60 quilos, 70 quilos, e joga com tanta força no chão que ela perderia a consciência. A não ser se fosse de ponta cabeça, alguma coisa nesse sentido, para que ela ficasse desacordada ou morresse, né, Branquinho? É uma pergunta muito pertinente que você se faz e a gente acaba se fazendo também. Agradeça a doutora Douglas. Daqui a pouquinho a gente volta. Ainda falando sobre esse caso, o Douglas levantou uma questão muito pertinente, né? Ele fala que teria matado ela, numa discussão mais acalorada ele teria empurrado e aí ela teria batido a cabeça.